Oi galerinha, tudo bem? Estamos aqui no Artur Azevedo, teatro aqui da Moca. Acabamos de fazer um ensaio maravilhoso. Com a nossa fitriã, mezzo soprano que veio dos Estados Unidos, a Margarete Miguel, maravilhosa. Nesse domingo, às 11 horas da manhã, 7 de abril, traz sua família vendo esse concerto maravilhoso. Fui!